Oi galera, a atriz Mel Maia, de 20 anos de idade, já está praticamente casada. Ela mesma revelou que já está morando com um namorado, que é o surfista português João Maria. Mel Maia assumiu o namoro com ele no início desse ano, pouco tempo após terminar o namoro com o MC Daniel, e já tem 3 meses que ela está debaixo do mesmo teto do amado. O namorado de Mel Maia tem 19 anos, e como dito anteriormente, ele é de Portugal, mas veio para o Brasil só para ficar perto de Mel. Mel Maia contou como estão sendo seus dias morando com João. As palavras dela foram as seguintes, abre aspas, Ele está tipo morando comigo. Sabe quando você passa muito tempo com uma pessoa e passam a brigar e enjoar um do outro? É o que não está acontecendo. Por mim, ele ficava aqui para o resto da vida, mas ele tem a família dele. Fecha aspas. O que acontece é que o casal está morando junto, mas não sabe até quando. O namorado de Mel Maia não veio realmente morar no Brasil, Ele está apenas passando uma temporada aqui, assim como Mel Maia passou uma temporada lá quando estava de férias. Mel Maia aproveitou que estava falando da vida amorosa e contou como sente orgulho do namorado. Ela disse que ele já ganhou vários campeonatos de surf e fala fluentemente 3 idiomas, que são português, espanhol e inglês. Além disso, ele também toca violino desde os 6 anos de idade. E pelo jeito, Mel Maia não se apegou somente a ele. Ela também se apegou a cunhada, que é a irmã dele. Mel disse que a irmã dele, que se chama Carlota, é muito legal e até parece com ela, só que é mais nova e é portuguesa. Mel também já deixou claro que é ciumenta. Deixa aqui nos comentários se vocês chipam esse casal. E até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho